Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Não perca as novidades que preparamos para si hoje. No programa de hoje, saiba porquê de onde a Ivaristo caiu no fogo e por via disso contraiu deficiência. A vida dela mudou completamente. Como será que encara a vida? Não perca a história do operador de câmera da TV Surdo, Jorge Mavamba. Você vai saber como ele ficou surdo e como foi o seu percurso profissional e familiar. Descubra também o que foi que colocou o músico Isaú Menezes na música. Estaremos juntos nos próximos 30 minutos para contar estas e outras histórias que vão mudar sua forma de encarar a sociedade. Começamos o programa de hoje com a história de uma jovem que contraiu a deficiência em consequência de queimadura. Ela caiu no fogo quando tinha apenas 8 meses de vida. Desde essa altura, a vida dela mudou. Chama-se Bionda Ivaristo. Ela adquiriu a deficiência quando tinha 8 meses de vida. Não sabe ao certo como aconteceu. Sofri um acidente ainda pequeno. Queimei com o lume na cozinha com minha mãe. Minha mãe saiu, quando eu posso, deixou-me na cozinha ainda muito criança. Depois, quando ela saiu, eu não sei o que aconteceu. Entrei no lume pequeno. Só estava com minha irmã. Minha irmã não conseguiu me tirar do lume. É assim. A sua tia Laura Sheikomu é quem guarda na memória toda a história sobre o trágico acidente. Eu via nele da menhaca com os pais. Aconteceu aquele acidente lá com 8 meses. Então, viveu com os pais. Os pais faleceram. Eu pensei em buscar menhaca para cá, para conseguir estudar. Porque a escola dela era de distância. Ela não podia aguentar, porque tem que atravessar. Um bocadinho, outra zona em mar, outra área. Ela que não podia aguentar com aquela distância. Tudo mudou na vida desta adolescente. Ela nem sequer sabe como foram os momentos a seguir ao acidente. Mas hoje, as marcas são visíveis no seu corpo. Quando eu ando para ganhar chapa, quando caminho, assim, tipo, longas distâncias. Fica meio difícil, porque às vezes me canso rápido. Quando ando, essas coisas. Me olhavam de uma maneira estranha, porque... Porque eu sou diferente. Sou diferente de outras crianças. Então, eles às vezes me olhavam de uma maneira diferente. Mas eu, como eu cresci assim, já estava acostumada. Aqui, para mim, não doía. Doía, assim, nos primeiros dias. Mas depois já acostumei. A vida da Dionda torna-se mais difícil ainda, quando ela perde os seus pais. Viveu comigo e eu me levei para a escola. E mandei para a escola e viveu comigo. Mas até assim não é fácil para mim, porque eu estou no lado. Não estou na minha casa. E eu não trabalho. Por isso que andei a bater as portas, para me ajudar e pedir... Para andar e me ajudar, para ele conseguir ou trabalho, ou um escurso, ou uma casa para ele estar. Porque onde que ela está? Na minha casa. Mas ela continua firme em busca do seu sonho. Ele concluiu os meus estudos, ter minha casa, viver com meus irmãos. Dionda conta com o apoio de organizações como SOS e Amufoge para a educação e assistência médica. Que o sonho da Dionda se realize e que ela inspire outras pessoas que estão na mesma situação. Surdos das províncias de Sofala e das Ambézias sentem-se excluídos dos serviços públicos. O fraco acesso à educação e consequente desemprego são as áreas que eles consideram ser de maior exclusão. Veja esta reportagem que nos chega da cidade da Beira. Surdos das províncias de Sofala e da Zambésia estão agastados com a falta de acesso a serviços públicos. A educação é o que mais preocupa. A comunicação em caso de doença, por exemplo, é muito difícil. O mesmo acontece com a polícia. Um surdo viu alguém a roubar, mas não teve como explicar à polícia, porque esta não entendia a língua de sinais. Esta dificuldade acontece nas escolas também. Boaventura, por exemplo, abandonou a escola muito cedo devido às dificuldades na comunicação. Parei de estudar na sétima classe, porque estava numa turma de ouvintes e era difícil entender a matéria. Para evitar esta situação, é importante que todos os funcionários das escolas, dos hospitais, da polícia, aprendam a língua de sinais. A falta de educação traz como principal consequência o desemprego. Para fazer face a este problema, estes jovens optam por trabalhos mecânicos, mas nem todos se saem em empenho. Fiz um empréstimo para começar um negócio. Consegui devolver o valor emprestado. E agora, com o lucro, ajudo a minha família. Fiz um curso de culinária, mas não foi fácil. Foram seis meses de muito sacrifício. De 2016, que terminei o curso até ao momento, não consigo emprego. Em Moçambique, só existem três escolas especiais, duas na cidade de Maputo e uma na cidade da Beira. Esta é uma situação real. Em todo o país, só existem duas escolas preparadas para ensinar especificamente a surdos. E estas escolas lecionam apenas o ensino primário. Muito pouco para um país como o nosso. Vamos ter fé. Esses problemas podem estar com dias contados, visto que o MINED está para implementar um programa que prevê incluir língua de sinais no currículo de formação. Agora, vamos saber um pouco sobre os números referentes aos casos de violência contra a criança. Um outro mal que preocupa a nossa sociedade. A peça é da repórter Felizmina Banze. Continua a aumentar casos de violência contra menores no país. De 20 de dezembro a esta parte, 115 foram violadas, sendo metade dos afetados crianças com idades compreendidas entre 0 e 14. Só na cidade de Maputo, por exemplo, em 2017, mais de 370 crianças foram vítimas de diversas formas de violência. Com destaque para a falta de assistência alimentar, que registrou 162 casos. A violência sexual em crianças também preocupa a sociedade moçambicana. Nas últimas duas semanas, no ano anterior, 14% dos dados sobre violência sexual apontaram para menores de 5 anos. Os números aqui apresentados podem não refletir a realidade, atendendo que maior parte dos casos não são reportados. As autoridades do país presumem que tal acontece por diversas causas, sendo afinidade com violador associada ao medo de represálias a principal delas. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, os casos de violência tendem a diminuir em relação aos registados em igual período do ano passado. Mas a situação continua preocupante. É que a polícia refere apenas aos casos reportados. Há casos de violência contra a criança que não são mencionados porque as vítimas não os participam. Sim, Carla. É importante denunciar todo e qualquer caso de violência contra a criança. Com esta peça, vamos a um breve intervalo. Não saia daí! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Média Inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, trouxemos a história da Dionda, uma jovem que adquiriu a deficiência devido a uma queimadura e que luta para terminar os estudos e ter uma casa própria. Falamos também da preocupante situação de violência doméstica contra a criança. Praticantes do tênis sentem-se desvalorizados. Eles dizem que a modalidade não tem o devido apoio no país. Mesmo assim, tudo fazem para manter viva a esperança de chegar longe em competições internacionais. Veja a peça de Beatriz Majop. Tenistas moçambicanos sentem-se excluídos do panorama desportivo nacional. Eles reclamam o apoio para que a modalidade continue a ser praticada no país. comecei a dar aulas em 1990 e vão lá há 20 e tal anos e são anos de vivência, são anos de muita experiência. Contudo, o que eu tenho constatado durante este meu todo tempo é que o tênis nunca teve tantos apoios, apesar de termos muitos talentos. O tênis não é um desporto complicado, é um desporto fácil de aprender. É sim muito difícil de aperfeiçoar para seres um grande jogador. Isso implica sim certo investimento, não é um desporto barato. Devido ao fraco investimento nesta modalidade, os praticantes ressentem-se da falta de competições regulares. Não temos nenhum programa grande em que podemos contar com a federação a organizar torneios regulares de modo a dar uma competitividade aos nossos atletas. Xerif Ahmed, por exemplo, já foi vencedor de um título. Ele revela ter abandonado o tênis por um período por falta de competições irregulares. Tive uma paragem de 6, 7 anos, voltei e nunca mais parei. É a paixão pelo tênis. Porém, os praticantes desta modalidade não lançam a toalha ao chão. Eles buscam todas as formas de salvar o tênis. Divulgar a modalidade em si, tentar demonstrar o que é o tênis para os mais novos, trazer-os para aqui, pôr eles dentro do campo a brincar com o bolo e fazer com que eles venham com mais frequência, venham-nos a jogar, ganham motivação e assim vão gostando do tênis. O tênis precisa de mais apoio. Apoio para quê? Para organizar mais competições, para fazer acompanhamento dos talentosos para poderem participar mais vezes em mais turnês internacionais. Tentar engarear mais patrocinadores. Isso sim ajudaria a elevar o tênis e o nível do tênis. Para preservar a modalidade no país, a Federação Moçambicana de Tênis introduziu o projeto Play and Stay, que visa ensinar as crianças das escolas primárias a praticar este desporto. É verdade, Carla. Há falta de competições regulares em Moçambique. Sim, Souza. E esta situação acaba dificultando a descoberta de novos talentos. Esperamos que o empresariado invista nesta modalidade e que ela conquiste o seu espaço internacionalmente. É verdade. Quem me parece estar a conquistar o seu espaço é o repórter cinematográfico Jorge Mavamba. Um dos responsáveis pelas imagens que chegam aos nossos telespectadores. Quem melhor do que o Jorge pode contar a sua história? Vamos a isso? Nasci ouvinte Até aos seis anos ouvia Um dia eu estava na varanda segundo conta minha mãe Ouvi barulho de carros parecia escolta presidencial Então saí para ver e fui atropelado Caí debaixo do carro Levaram-me ao hospital Fiquei algum tempo mas não falava nem ouvia Primeiro eu fui à mesma escola com o meu irmão mas porque era surdo precisava de estar numa escola especial Não conhecíamos nenhuma Uma professora amiga da minha mãe é que me ajudou Comunicava-me com ela através de gestos e fui aprendendo a escrever palavras Consegui passar de classe Depois houve mudança de professor Tive uma professora que não me conhecia e dava-me muita porada Com 18 anos de idade treinava basquetebol com amigos no pavilhão de Estrela A minha mãe conheceu uma senhora com filho surdo e apresentou-me Ela levou-me a ação social onde conheci outras pessoas surdas aos quais me juntei e fui conhecendo mais surdos Eu e agora sentimos numa pequena reunião na escola Santa Ana da Milho Ana no Alto Maia Lá estava o grupo de surdos então eu também me intervi para poder estar no meio deles para poder saber como eles conversam o que então me habitué com aquele ambiente deles foi daí onde a gente criou uma amizade Depois de tanto tempo ele me pediu em namoro no princípio eu não aceitei foi difícil para poder de como eu deveria me comunicar com ele mas ao andar de tempo me adaptei acabei aceitando Tem família que teve preconceito falava mal mas como que ela foi desenvolvida uma pessoa que não fala uma pessoa que tem dificuldade mas é aquilo onde existem muitas pessoas que são boas Um dia Souza que é meu amigo ligou-me e disse que pretendia fundar uma TV surdo e eu apoiei a ideia e incentivei-o a continuar convidou-me a fazer parte da iniciativa e junto fomos tentando até que conseguimos oficializar a TV surdo fazíamos um trabalho voluntário meu desejo é ensinar outras pessoas surdas a filmar Com a história de Jorge Mavamba vamos a mais uma pausa não saia daí Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa No segundo bloco ficou a saber do descontentamento dos praticantes do tênis em Moçambique Conheceu também a interessante história de Jorge Mavamba repórter cinematográfico da TV Surdo Agora é tempo da rubrica Mais Vida Saiba como o conceituado músico Isaú Menezes adquiriu a deficiência Saiba também quando e como ele começou a cantar Veja como ele ajuda pessoas com deficiência a se formarem Olá está no ar seu espaço Mais Vida onde procuramos histórias de superação sobretudo de pessoas com deficiência e não só Nesta edição não fugimos a regra temos conosco o músico moçambicano Isaú Menezes que é diretor adjunto do Instituto Superior de Arte e Cultura onde vamos conversar em torno da sua carreira e não só de já agradecer por ter recebido nos seus estudos e ter aceito o convite do Mais Vida Isaú Menezes como é que adquiriu a deficiência visual? Olá muito obrigado eu adquiri a deficiência visual muito novo aos 6 anos foi uma complicação do tratamento de sarampo Exato e como a família recebeu essa notícia? naturalmente com muita preocupação tentaram várias vezes vários médicos não foi possível e eles tiveram que assumir isso como normal e me foram orientando até poder-se descobrir uma escola mais tarde Zéu Menezes ganhou vários prémios na área de música disco de prata platina Angola Moçambique entre outros prémios já já tu fora do país e pode partilhar conosco como é que começa a cantar? sim até certo ponto tive influências de meu pai que tocava estar já se toca ainda a minha mãe também já foi corista na missão de morraço e este clima de cantorias digamos propiciou a minha queda para o lado artístico naturalmente também tinha alguma veia artística eu começo a cantar para o público em 1976 em mafandice numa banda que se chamava banda juvenil de mafandice mas para a contagem da minha carreira e tenho como referência em 1983 que o ano comecei a ter mais atuações já erradicado na beira fui andando tive várias atuações relativamente aos prémios que faz referência no Goma eu tive três prémios já tive o prémio imprensa que na altura existia e tive prémio de melhor voz masculina duas vezes e em termos de atuações dentro e fora do país sim naturalmente tive várias África do Sul Portugal Inglaterra Timor-Leste etc etc a primeira música que gravei foi uma que se chama Monocotene Moana foram três Monocotene Moana que significa acolham a criança também gravei foi uma das primeiras que eu gravei A Esperança que esteve no primeiro disco e ganhou um prémio não é? sim sim esse disco ganhou o prémio o disco de prata vou ter vendido mais de 10 mil 10 mil cópias queria convidar ao amigo telespectador para acompanhar com um bocadinho do som do exame nisso eu sei que quando te vozes cada um deita as mãos a cabeça mas também sei que enquanto se começa nem sempre a tuta foia e uma pira só beija mas como se diz quem ama com gosto não cansa também eu feliz mesmo que a história seja doida saber que enquanto ver a vida a expressão 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 Muito obrigado, muito obrigado. Essa música... Qualquer dia ficas com isto. Pois é, pois é. Seria um prazer enorme. Essa música, qual é o motivo de ter escrito essa música? Há até uma história muito interessante. Nos anos 80, houve em Angola o chamado Acordos BCS. Acordos de paz. E nós estávamos ainda em guerra. Em brincadeira, os colegas meus que eram angolanos... Então fez essa música dedicada aos nossos irmãos angolanos? Não. Foi motivado das brincadeiras que fiz a música. Mas dedicada a Moçambique também. Porque eles diziam, ah, vocês moçambicanos nunca mais se entendem. Nós já tivemos paz e vocês nunca se entendem. E eu disse, não. Enquanto ao ouvir a vida, há esperança. Exato. E mesmo para terminar, quais são os concílios que gostariam de deixar para a sociedade em si? Para as pessoas com deficiência em si, que às vezes deixam-se levar. É importante saber que quem tem deficiência não perdeu tudo. Exato. E tem possibilidade de vencer o impacto da deficiência mostrando à sociedade que ele é capaz. E foi assim que fizemos mais uma edição de uma vida. Com esperança de ter gostado da conversa que tivemos com o músico moçambicano Issao Menezes. que adquiriu a deficiência visual através de sarampo, não é? Na música mais conhecida, não é? Com várias músicas. Falo de quando haver a vida, a esperança. Enfim. E para si, que esteve na nossa companhia, obrigado pela audiência e pela preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Agora é hora de Língua de Sinais. Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Como podes dizer câmera de filmar em Língua de Sinais? Vou ensinar. Câmera de filmar. Câmera fotográfica. Flash. Câmera de filmar. Cartão de memória. Pode dizer sozinho? Câmera de filmar. Câmera fotográfica. Flash. Cartão de memória. Câmera de filmar. Câmera fotográfica. Câmera fotográfica. Flash. Cartão de memória. É fácil, não é? Como se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa mais inclusivo do país. Marcamos próximo encontro para daqui a sete dias. Até lá. Fique bem. Fique bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto